Música Desde o fim de semana que o pequeno vulcão no arquipélago das Filipinas, situado no conhecido Anel de Fogo do Pacífico, está a cuspir cinza. Mas a situação está a agravar-se à medida que o tempo passa e pode piorar nas próximas horas com a expulsão de lava, termos de terra e até um tsunami. A Agência Filipina de Monitorização de Vulcões diz mesmo que o vulcão tal está na iminência de ter uma erupção perigosa. Por precaução e para evitar complicações de saúde pela inalação de cinza, foram retiradas já 30 mil pessoas depois do vulcão ter expelido lava e fumo durante toda a noite. Nas últimas horas, formaram-se 500 metros de altura de lava e colunas de fumo de 2 quilómetros. Os dados mais recentes do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas mostram que só no último domingo o vulcão provocou 212 sismos, 81 dos quais foram sentidos. As cinzas cobriram vários municípios vizinhos e foi elevado o estado de alerta para nível 4, numa escala de 5. Pouco a pouco, na capital a cerca de 60 quilómetros a norte do vulcão, os serviços vão retomando à normalidade. Mas as escolas continuam fechadas e vários voos foram cancelados no aeroporto de Manila. Nesta altura, este não é o único vulcão a chamar as atenções internacionais, o vulcão La Combré, na Ilha Fernandina, nos Galápagos, começou a entrar em erupção na noite deste domingo. As consequências da erupção deste vulcão não serão iguais ao vulcão tal, já que está localizado numa ilha desabitada, apenas várias espécies de animais podem estar em risco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL